Que rótulo é? Azul? Azul, extra. Tá, o que mais? Duas xícaras de maisena, duas xícaras de chá de maisena, eu esqueço do chá. Uma colher de sopa de benzoato de sódio, uma colher de sopa de esterina moída e uma colher de sopa de vaselina líquida. Uma colher de café de ácido cítrico, um terço de xícara de chá de água. Mistura tudo com o fogo. Tudo isso põe na panela com antiaderente e leva ao fogo baixinho. Dez minutinhos. Antes de dez minutos. Já tá assim. Já tá assim. Beleza demais. É, guarda num saquinho. Aí essa mocinha ali, você fez um canudinho, um cone, né, ó. É um cone de garrafa de refrigerante. Aí. E agora? Tá aqui o cone. Agora tá aí o cone. Agora eu tô fazendo o corpinho. O corpinho. Ah, você vai fazer... É, o corpinho. É uma coxinha de galinha, né? Mais ou menos. É um corpinho ou uma coxinha de galinha? É uma coxinha, vai virar um corpinho. Ah, tá. Olha aí, ó. E pra você conseguir as cores que você consegue nessa massa que você faz, nessa massa de biscuit, você mistura que tinta? Tinta a óleo para a tela. Qualquer marca. Qualquer marca. Tinta a óleo para a tela. É. E aí eu vou misturando a tinta a óleo e eu sentindo a cor que eu quero. É. Agora, se você quiser uma... Uma cor fosca, você coloca o branco junto. Tá, tá. Aí você passou a cola branca. Passei a cola. Agora eu vou colocar o corpinho. A cabecinha. Essa cabecinha aí você comprou ou pronto? Comprou lá no 25. Ah, 25. Se na sua casa não tiver 25, se na sua cidade não tiver 25. Aí faz uma cabecinha de massa. Faz também, né? Que dá certo. É. Depois é só pintar, ó. Então. Não vai dizer que não fez a bonequinha porque não tinha a cabecinha. Olha. A cabecinha você dá um jeitinho, gruda aí e pinta, ó. É, gruda aqui. É. Se for uma casa, a pessoa vai fazer essa bonequinha com... Vamos supor, que seja lilás. Eu já trouxe a massinha já esticadinha. Esticadinha. Foi a sobra daquela manteiga. Foi a sobra. Eu fiz ela ontem à noite. Ela tá fresquinha. Tá fresquinha. Molinha, molinha. É. Demora quanto tempo, Severina? Amanhã ela já está firme. É? É. E aí eu já posso tirar aquele cubinho de baixo. Se a pessoa vai fazer a bonequinha lilás, vai cobrir esse corpinho, né? Ah, não vai ficar um corpinho. Não vai. Vai cobrir assim. Aqui a gente tira o excesso. Ah, você deixa o corpinho lilás. Deixa o corpinho lilás. E essa massa não gruda nada. Não, não, não. Não gruda nada. É massa divina. Vai cortando. Vai cortando. Depois a gente dá uma alisadinha. Esse jeito aí até eu costuro. Então. Tá vendo como é fácil? Você é eu, Severina. Então. Tá vendo? Vai cortando. Vai cortando. Cobriu. Cobriu. Deixa a mota quietinho pra gente dar ela. Aí é em cima dela que você faz todo o trabalho. Eu faço todo o trabalho. Aqui a gente dá uma alisadinha, né? Pra não aparecer nada, né? Dê uma alisadinha cá, uma alisadinha lá. É. Se a gente quiser fazer um trabalhinho como leze, a gente faz aqui com a canetinha, ó. Leze como, filha? Ah, porque esse já é essa base que tá aqui. É. Ó. É, já é essa base. Já é a blusinha. Vira pra câmera ver o que você tá fazendo. Já é a blusinha, ó. Como é que... O que que é? O fundo de uma caneta? De uma caneta. Pode ser a ponta sem... Sem finta. Hum. A gente vai fazendo... Vai inventando, né? Agora aqui, eu vou fazer o bracinho. Como é que você faz? O bracinho é assim. Já deixei um rolinho aqui. Tirar daqui. O que que todo mundo vê? Você fez um rolinho da mesma rolinho, é. Aqui a gente faz assim. Que passa-se uma colinha aqui. Um colinho aí. É. E uma colinha aqui. É. Acho que cidade é a mesma lá do Nordeste. Sou de São Vicente de Ferrer. Ferrer. Onde é São Vicente de Ferrer? Fica em Pernambuco. Que isso, Severina? Que braço. Um braço esquisito. Pois é. Pra você ver, né? Lá na sua terra é assim? Não. Não. Eu aprendi isso aqui. Já pensou? Não. Vira lá pra frente. Ninguém entendeu nada. Ah, vai cortar. Que susto. Vou fazer um cotovelo aqui, ó. Tem cotovelo também? Tem. Mas tá comprido demais. Não, não tá. Porque a massa vai retrair um pouco. Então, não se assuste. Não. Não. Só tô preocupada com a moça. Ficou o braço mais comprido que o outro, até agora. Não, se tá mais comprido, a gente puxa um pouquinho. E pronto. E pronto. E pronto. E gruda aí. Gruda aqui. Olha aí, não é que ficou... Agora, como a boneca é minha, o braço é meu, eu posso botar esse braço onde eu quiser, né? Pode, onde quiser, pode pôr pra cima, pode assim. Se quiser fazer assim, tem que pôr um araminho dentro. Ah, então se eu quiser deixar numa outra posição... Pode, pode fazer qualquer posição que quiser, viu? Tá. Aí aqui a gente, pra vestir... Pra vestir, como faz? Tem que pôr aqui em cima de um suporte. Pra fazer os babadinhos, porque o babado tem que sobrar um tanto pra baixo, depois que ela seca, pra não aparecer. Deixa eu mostrar. Deixa quase meio, quase um centímetro. Quase um centímetro. É. Depois, quer dizer, o primeiro babado eu vou fazer igual que você me ensinou. É. Colocar, eu começo de baixo pra cima. De baixo pra cima. Primeiro babado com meio centímetro aqui pra baixo, pra cobrir o cone. É. E depois eu vou continuando até... Vou continuando até chegar na blusa. Ah, e você deixou a mãozinha aqui, ó, gente. Ó, mãozinha aquela que ela fez. E essas florzinhas aqui, você vê ali no som também. Uma cortadinha, com aqueles cortadorzinhos de massa. Ah, da mesma massa. Da mesma massa. E aí você tingiu essa de verdinho. Tingiu de verde, 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 verde. Ah. E aí é aquele modelo que nós fizemos. Aquele modelo, pra fazer aquela base. Tá. Daquele modelo. Agora, tem uma boneca ali em cima da mesa? Que eu fui curiosíssima. Que ela tá sentada ali. E tá toda de perna pra cá, pra lá. Que que é essa aqui? Essa aqui você comprou aqui? Comprei as pernas, os braços. Você comprou separando tudo? Comprei tudo separado. Como assim? É? É. E fiz uma montagem pra ela ficar sentada. E aqui embaixo, nesse corpo aqui, o que que tem? É massa. Aqui é massa. É massa pra formar o corpo. Então, você comprou esse pedaço aqui? É. Aqui, os braços, a cabeça e as pernas. E aí você monta tudo.